MÚSICA Você parece decidido, Bassin. O que descobriu? A Ríbia é inocente. O governador nem tanto. Ele fez um acordo com a Ordem e tirou de Alamuth a proteção dos primos. Tá bom. É o que temíamos. Estamos expostos aos inimigos. Sim. Em troca, Abu Abdallah desiste de reivindicar o trono. Ele cede a coroa para agradar a Ordem. Comandada... Pela mãe dele. Kabirra é a raiz do mal. Onde ela está agora? Fugiu para o palácio. Se agirmos agora, poderemos salvar Alamuth. Me dê a pena, Mestra. Logo, Kabirra terá o que merece. E eu tratarei disso pessoalmente. O quê? O que está dizendo? Que é preciso alguém com experiência. Na sua última incursão a um palácio, você deixou um rastro de caos para dizer o mínimo. Desde então, eu não me redimi? Mestra, eu fiz por merecer. Merecer o quê? O direito de matar? Não. Não. Não foi o que... Quando um de nós ataca, ataca por todos. Ou é o seu ego que exige essa honra? Não é ego, Mestra. É o dever. Fiz o juramento de deixar a vida para trás, caminhar pelas sombras e servir à luz. É o que eu quero. Kabirra é mais perigosa que os subalternos dela. Ataque rápido e acabe logo com isso. Não hesite. É tirar leite de pedra. Quem é ela para te afastar de Kabirra? Ou dizer quando atacar? Minha Mestra e Mentora. Sem ela, não passaria de um cadáver nas ruas de Ambar. Agora está me espionando? Sempre. Então você vai calar as perguntas, atacar os inimigos dela, servir sem reclamar. E viver a vida seguido por um din no casebre de onde você esperava escapar. Sabe onde me encontrar quando terminar seu dever. Tantos mortos ou desaparecidos. E cada rastro de sangue leva a você. Al-Bahamut. A última máscara a ser levantada. Você colocou o Asif contra os rebeldes. Libertou o Al-Hul. Vendeu a coroa de seu filho para tomar Al-Alamut. E para quê? Por causa de algum símbolo inútil de uma era muito esquecida? Não importa. Vejo você no palácio. Eu vou cortar a cabeça da cobra. E a coroa de seu filho para sempre. Al-Alamut. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL